Oi, oi meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim, eu vim com novidades aqui pra vocês, né? De tacinha na moda ícima. Essa semana, gente, ela está com lançamento de modelos novos, conjuntos, a partir de R$9,00, com muitas variedades em modelos. Ela tem uma imensidão aqui de variedades em modelo, mais linda do que o outro. Tem conjuntinho com bojo e sem bojo. Conjunto a partir de R$9,00 sem o bojo, a partir de R$10,00 com bojo. Tem tamanhos P, M, G e GG. Ela trabalha também com a linha Plus Size, certo? Muitos modelos lindos. E também aqui você vai encontrar modelinhos de conjunto Menina Moça, com bojo, sem bojo, certo? A partir de R$7,00, o Menina Moça. E aqui com a Tacena Moda Ícima, o bom porque ela faz envio pra qualquer lugar do Brasil, através de excursões, transportadoras, via aéreo. A entrega é garantida e ela tem uma imensidão de modelos na hora de fazer suas compras, vai dar pra surtir, vai dar bastante sua mercadoria. Ela tem um diferenciado de modelo, porque ela tem modelos incríveis, gente. Dificilmente, dificilmente a gente encontra por aqui um modelo mais lindo que o outro, que a gente pira e não sabe qual que vai pegar. Tem liso, tem estampado, tem rendado, tem microfibra com renda, várias cores, tá? Tem lançamento agora pro final de ano, certo? Branquinho, vermelho, rosê, vários e várias cores, certo? A opcional pro cliente, o bom que na hora de fazer as compras, vocês vão dar pra variar, mesclar, baixando sua mercadoria. E vocês que são lojistas, atacadistas, trabalham com a Moda Ícima, estavam procurando aí modelos diferenciados, né? Lindo pra vocês arrasar e arrebentar aí com as vendas, né? Nesse final de ano, vocês encontraram o lugar certo aqui com a Taciana Moda Ícima. Vocês vão encontrar uma grande variedade, tanto em modelos, quanto também em cores incríveis. Agora pro final de ano, também em cores de neon. Gente, tá um arraso essa coleção, tá perfeita, certo? Muito linda aqui. São novidades também aí pra vocês. Vocês vão encontrar muitas novidades com ela. Lembrando que na descrição do vídeo, eu vou deixar os links do WhatsApp, do Estragando, da Taciana Moda Ícima e também no finalzinho do vídeo, certo? Aí são os conjuntinhos menina moça, que ela tem a partir de R$7,00. Aí tem com bojo, sem bojo, lisos e estampado. Ela também trabalha aqui com a coleção perfeita, gente. Ela tem bores, tem os conjuntinhos, como eu falei, e também tem a coleção perfeita em sutiãs avúcios, certo? Pra vocês que procuram, eu não só quero comprar o sutiã, também com a Taciana Moda Ícima. Como vocês vão encontrar, sutiãs avúcios, micofibra, liso, renda, nadador, tomara que caia, liso de renda. Tem os sutiãs de amamentação, tem os sutiãs plus size, certo? No tomara que caia, o reforçado, sutiã de senhora, reforçado, enfim, muita variedade em modelos de sutiãs avúcios, certo? Todos com tamanhos PMG, IGG e também núcleos size. Olha que bom, gente. Croptes também com bojo, sem o bojo, opcional e pro cliente. Muitas variedades. Uma grande variedade imensa de modelos aí também de sutiãs avúcios. Além de vocês encontrar aqui os sutiãs avúcios, também vocês vão ter acesso também a comprar com ela calcinhas, que a gente vai mostrar aqui. Gente, é incrível aqui a Taciana Moda Ícima. De tudo um pouco aqui você vai encontrar, certo? Além de vocês encontrar os conjuntos, sutiãs avúcios, croptes, vocês também vão encontrar uma coleção perfeita aqui em calcinhas, certo? Calcinhas a partir de R$2,50. Tem caçolas, tem calcinha fio, calcinha short, calcinha calenço e muitas outras variedades. Tem adulto, tem o infantil, calcinha juvenil, calcinha bebê também. Tem bastante modelos, impossível a gente mostrar todos os modelos aqui no vídeo, senão a gente vai passar o dia e a noite mostrando pra vocês. Porque são vários modelos lindos e incríveis, gente. Mas na descrição do vídeo vai ficar um link, que é o link do WhatsApp e também do Instagram, que vocês vão ter acesso a entrar em contato com a Taciana Moda Ícima, e vocês vão fazer seu pedido, suas compras, estocar a sua loja e arrebentar com a Azenda Ígora pra esse final de ano, certo? A gente vai mostrar aqui, porque ela tem grande variedade. Vamos deixar alguns fotos passando. As demais modelos, ela vai mostrar pra vocês de um cartálogo, ok, gente? E grande variedade, imensidão de variedade de calcinhas também, certo? A gente vai mostrar também que ela trabalhou com a coleção perfeita também no importado. Que com certeza não poderia ficar de fora, né, gente? O importado dela tem meias, tem meiãons, tem cinta, tem a meia infantil, meia juvenil, adulto, e muita variedade. É impossível a gente mostrar tudo aqui também, do importado que ela trabalha. Mas vocês entrando em contato também, ela vai mostrar pra vocês. Tem calcinha aí, cotada a lases, né, calcinha sem costuras, tem a calcinha box, tem muita variedade também aqui no importado. Vocês entrando em contato com ela, receberá o cartálogo completíssimo, certo? Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda na descrição, como eu já falei, também vai estar lá os links. Pra quem quer entrar em contato, corre já lá, faça o seu pedido, choca aí sua loja. Atenção, vocês, lojistas, tacadistas, gente, quer comprar barato, com variedades em modelos, entre em contato aqui com a Taciana Moda Itma, através do WhatsApp 819-9231-5264. Ela tem o Instagram também, que é arroba Taciana, otherline Moda Itma, na descrição do vídeo também vou deixar os links, tá bom? Tchau, tchau, gente, ficam todos com Deus, boas compras pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!